Vou começar pelo rumbo financeiro. Em dois anos entraram mais de 100 milhões de euros no Futebol Clube Porto, naquilo que foram as nossas prestações na Liga dos Campeões. Isto é a primeira coisa que me apraz dizer, porque se não esquecemos um bocadinho que foi o passado recente e eu não tenho que o lembrar, porque aquilo que é o objetivo do grupo de trabalho, obviamente, que eu não sou o diretor financeiro, não faço parte das finanças e o nosso grupo de trabalho tem que ganhar títulos. E depois, obviamente, o que resulta desses títulos são situações como estar na Liga dos Campeões, como ganhar campeonato, que naturalmente há essa recuperação financeira e nós temos todo o gosto de contribuir para ela. Mas o nosso objetivo não é olhar para as contas, mas sim olhar para aqueles que são os resultados, neste caso os resultados de títulos.